Fala galera, beleza? Aqui é Trujdemostris Pra quem não me segue no instagram Me segue aqui, certo? Galera esse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu treino Vou fazer um treino agora no meio dia De Jiu Jitsu, beleza? Então Tô indo pra lá agora Eu vou mostrar um pouquinho do treino O aquecimento As posições A parte técnica, depois A luta, o rola Beleza? Então espero que vocês gostem, já lembrando Deixem seu like Se inscrevam no canal e compartilhem Beleza? Também lembrando Todos os patrocinadores aqui do canal Tão aqui na descrição aí embaixo Então se você quer conhecer a empresa que me patrocinou Com suplementos, a empresa que me patrocinou Com treino, quer copiar, uma academia Meu fisioterapeuta Doutor Alain, minha nutricionista Juliana Carvalho Meu preparador físico, Paulo Pereira Beleza? Arrumação no pulpo, Teimazinho Que é o que me fornece o suplemento, como eu falei E a academia Juliana Ferreira Que é o dono da Corpial Que me patrocina Me disponibiliza na treinar musculação Lá na Corpial Mas o que é só que sabe? Beleza galera? Então todos os links O instagram deles está aqui embaixo Acesse lá, qualquer coisa Beleza? Então confera aí o treino Acheu 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí